Fala galera, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao canal Team WGSS, eu sou o Williams e vamos reagir a mais um vídeo de Warzone, dessa vez eu trouxe o melhor jogador de Sniper da atualidade do Warzone, eu vou reagir a um vídeo dele de 4 dias atrás, o canal é Phase Test, eu não sei o nome dele, eu sei que ele é jogador da Phase Clan, mas eu não encontrei o nome dele na biografia, eu encontrei alguma coisa como Notu, Netuno, mas não é o nome dele, mas enfim, é uma outra forma de encontrar ele, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição e o link do vídeo que eu reagi também aqui na descrição, desde já, caso vocês curtam o canal, curta os reacts, sugira alguém para mim reagir, do Warzone ou do Overwatch, qualquer coisa, eu também estou com dois vídeos prontos do Overwatch, depois eu vou postar, me segue aqui nas redes sociais, estão aparecendo aí na tela, tem o QR Code também, caso você queira ajudar com o canal de alguma forma, e é isso aí, vamos lá para o react do vídeo, vamos embora, opa, boa, uma trollada no cara ali ainda, tá porra, Hummm, o cara é bom mesmo, hein, tá doido, menino, outro, Toma, Já tem uma precisão do caramba, Outro Pro jogando de Tiros estranhos, Olha aí, ele vai mostrar a sniper dele, Tá jogando com a car 98k, Aí, ó, dá uma pausa no vídeo aí, galera, ele pega a configuração A sniper dele usa, ó, Então, o Spade é incrível, e, uh, esse é o Armaguer que eu estou usando, É realmente bom, eu tenho muito divertido com ele, Tem um monte de SMGs agora, então, Pessoalmente, isso é o que eu uso, muita gente me pergunta no stream, Nós estamos gravando todos os dias, tudo que você vê, nós fazemos isso em live, Então, faça-se de se inscrever no canal, Também, galera, se você está procurando um novo controler, O whole August, AIM Controllers, tem 25% off em qualquer controler, Tem controler de vida, e é muito, muito barato, então... Bonito esse controler do PS5, muito lindo Aí, já fica a dica do que usar, ó Eeeh, propaganda danada Vai com propaganda mesmo, não tem nada não Assim, um quarto de vida Um quarto de vida. Pessoal, pequeno apartamento... Isso é provavelmente o melhor apartamento que eu vivi em... Que diabos está errado com você? Duda, o que diabos está errado com você? É... Masa coisa está errada com você? Mas ainda não pegou o loadout dele Boa 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 Muito rápido mesmo Boa 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 A Sniper tem que estar muito bem configurada para fazer isso porque eu vi que o scope dela é rapidão ele puxa ela já mira Pegou um terreno mais elevado agora agora é o Sniper dele recantar quer ver Desceu para pegar o ataque aéreo Hummm Você não viu nem onde ele morreu O reflexo dele é muito rápido Florida, LA, Miami ou Vegas, esses são os 3 lugares que eu gostaria de viver Esse lobby é bordo Olha só Meu pai Não tira uma morte Ah, minha já está Aê, propagandinha que enche o saco Tô gravando aqui direto do YouTube do Xbox, é por isso que o layout está um pouco diferente É bom seguir o canal desses caras que eles dão umas dicas bem interessantes Tô gostando desse vídeo que não é um compilado igual os outros que você assiste Que o cara só acerta Esse daí ele faz de tudo então é bem real, ele acerta, erra Você quer comprar um controle mais caro? Eu quero dizer Definitivamente, eu quero dizer Eles são muito mais bem Mas Os controles Ah Yo, Rave Master, o que você está fazendo? Como você está fazendo? Gente, se você quiser comprar, ah Eu disse que vocês vão esperar até Augusta para comprar O novo controle da AIM É 25% de qualquer controle Então 25% é incrível É todo mundo, então Vocês estão procurando para um novo controle E eles deveriam copiar essa porra, baby Isso sempre foi face house e porra Eu não sei Eu acho que ele tinha como 150 dores ou algo 1000 Ops de download Não sei Eu achei que Algumas BMW também Honestamente Eu não f*** com eles Eles parecem pequenos como f*** Eles parecem muito pequenos Eles parecem muito pequenos Eles parecem muito pequenos Meu pai Eu não tenho ideia de o que está acontecendo Alguém está ajudando Hum Caramba É a famosa Kibala, menino O cara já pegou 26 kills Ele deve estar com cerca de 2 anos Certamente Pelo menos umas 15 Aí foi de Snipe Eu adoro comprar um novo M4 Também Mas Se ele chegar Eu vou dar um pouco Terreno mais elevado agora Para a bicha encantar para valer Desceu Eu adoro M6 Bro, like It's like BMWs They don't stand out as much It's the same in America Like Corvette and cars like that Just stand out way more, bro Cause they are so f***ing low They are tiny as f*** They just They look like supercars So BMWs just don't stand out that much, man I don't know I don't know But like I said I would love to own M8 Or M4 The new M4 I think the new M4 looks f***ing amazing And like I said, bro They are so fast At the end of the game I don't know Tranquilidade do cara Para meter bala É uma coisa de louco Olha só Hum Não, para Que que é isso? Olha Puta que pariu Joga muito, viu Dá até gosto botar um Snipe Depois que viu um cara desse jogar Porque Você sabe que é real Tem que treinar demais, viu Tchau 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 Eu sou o Jorge Masvidal, o que é isso, bro? Eu gostei dele. Eu estou morto, eu estou morto. Eu estou morto, você é morto. Eu estou morto. Eu estou morto, então, deixe-me alone. O que é ele, bro? Ele está morto. Ele está morto. Caralho, cara, cara, que jogador, viu? Esse aí eu tirei o chapéu. Um vídeo real, nada editado, poucos cortes teve o vídeo dele, às vezes eu acho que ele ficou muito tempo sem pegar alguém, mas assim, real. Cara, as balas que ele meteu, meteu, as balas que ele errou, errou e ele deixou lá. Não teve vergonha. Muito bom o vídeo do cara. Play muito boa. Já vou me inscrever no canal dele, vou ativar o sino para poder receber as notificações dele. Toda vez que tiver uma play legal dele, eu vou reagir aqui. Gostei da play dele. Ele é bom não só de snipe, como ele tem um reflexo muito rápido. E ele é muito bom com as SMT também. Muito bom. Depois eu vou pegar aquela configuração da Car 98K dele e vou fazer uma para mim e tentar jogar pelo menos 2% do que ele jogou para mim e já está bom. Galera, valeu aí para quem assistiu o vídeo. Não deixa de curtir e compartilhar. Me segue nas redes sociais. Caso queira apoiar o canal, o QR Code está aí na tela. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!